E aí Oi, olham do meu menino! Olá, hoje eu quero explicar um vídeo que é a rotina da madrugada acho que é meio feio aí a rotina da noite e chove para essa foto pra gente não dá pra ver é... vai ser um momento não dá pra ver aqui e vai ser um vlog bem pequeno mesmo só porque eu tenho que... eu não posso falar isso não porque... tá todo mundo dormindo aqui de casa não, não posso mais ter mesmo tá dormindo na sala meus pais estão dormindo aqui de quarto ali ó e minha irmã tá dormindo aqui se acontecer fica escuro tá escuro aqui e eu vou dormir junto com ela ali no quarto aqui do lado e agora eu fico com fome sempre e agora eu vou fazer pão pão eu não gosto de fazer muita não então eu vou fazer e já volto gente ó já peguei as coisas manteiga esse negócio não é... minha cara eu tô falando pra frente, tá bom? espero que vocês tenham me ouvindo eu vou chegar um pouco pra perto pra vocês ouvirem é... pegar uma faca peraí vou pegar uma faca aqui gente isso aqui já coloquei o pijaminha não é pijaminha assim não, tá bom? vou pegar o pão aqui já peguei já peguei gente ó e uma coisa dessa beiradinha aqui não ó então eu vou cortar e já coloco e se vocês estiverem gostando desse vídeo já deixe seu like e se inscreva no canal porque eu já tô com 27 inscritos e eu quero 30 mil 30 mil 30 inscritos né? 30 mil no meu céu vou bater essa meta 30 inscritos ou mais 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 e um muito mais já cortei isso aqui gente ó então vou fazer já o pão pronto gente já fiz um pãozinho aqui aqui tem manteiga e mussarela gente eu vim pro meu quarto eu não vou falar nada porque minha irmã tá dormindo e e desculpa que meu irmão olita as vezes quando ele tá dormindo tá? e começando gente eu tá falando que lá no meu quarto eu não posso falar nada porque minha irmã tá dormindo posso dar a luz um pouquinho pra mostrar e eu vou desligar tá? eu vou comer aqui e provar vamos provar mas primeiro vai deixando seu like a meta desse vídeo eu nunca dei é você pode ser cin... cinquenta? cin mil não porque eu não cheguei ainda a bater isso não tá cinquenta pelo menos cinquenta tá? então vou provar aqui se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho humm tá bom vai pra lá vai ficar tipo da gola vai ficar tipo da gola muito bom vai lá pro quarto agora vai ver vai ver não tá dando pra aparecer a porta mas eu vou dar gente gente eu tô aqui no meu quarto olha e minha cama eu vou terminar de comer já volto com vocês ó já terminou gente ó eu já comi um tom já então se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal e já são já é muito tarde quando eu vi são duze e vinte eu não vou dormir agora tá? é... deixa o like deixa o like se vocês gostaram desse vídeo deixa o like se vocês gostaram desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo eu sou na cozinha tô rodando a cozinha é... gente esse vlog é muito muito tá um barulho ali na janela e eu vou fazer merda eu não vou fazer muito barulho porque minha mãe tá dormindo tô rodando tô rodando aqui tô rodando aqui tô rodando aqui e ó gente esse vlog eu não faço muito nada aqui não tô rodando não tá? tá? nossa então então eu ia né? aqui tá? 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 minha mãe tá docena que eu tava dormindo de pouco né? vocês não estão me ouvindo gente ó tem nenhum vídeo novo no canal e... vocês vejam meus vídeos lá dê like, tá? é tem um vídeo mostrando minha cachorrinha que a menina é muito fofa dê like lá, tá bom? peraí peraí gente peraí gente peraí gente eu tô indo aí então a gente isso foi o vídeo eu vou sentar aqui um pouquinho, tá? então a gente isso foi o vídeo então a gente isso foi o vídeo é e ative o sininho ative o sininho, tá gente? então tchau